A Feira do Empreendedor é um momento muito especial para quem está começando. Eu já venho acompanhando há algum tempo, o nosso negócio é novo, porém com um crescimento bacana já de início, e a gente tem que estar próximo de ferramentas que consigam acelerar isso, mas de qualidade, para que a gente não erre no começo, entendeu? Então é por isso que a gente está aqui com o Sebrae. Pessoal para cima, empreendedores, gente, na mesma pegada nossa, isso vai dar um network muito importante. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, e isso é o nosso primeiro dia. Tenho certeza que todo mundo deseja sucesso para todos. Eu estou expondo na Feira do Empreendedor para ganhar network, visitas, apresentar meu produto. O Sebrae participou de toda a trajetória da minha empresa, desde o início até hoje. Desde o início com vendas, com marketing, com cursos. O Sebrae sempre apoiou, sempre deu cursos online, no qual eu participei na parte do site do Sebrae mesmo. Então ele apoiou em toda a trajetória empreendedora. Definindo uma palavra, a ponte. Se não fosse o Sebrae, eu não estaria aqui, porque foi através do Sebrae que eu tive a informação da feira, a estrutura da feira.